Música Vivam a Geometria Variável edição número 143 na semana dos 113 anos da República, das mudanças que há mais de uma centena de anos se anunciavam e que nem todos compreenderam à época, estamos assim a glosar o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, que desta vez, neste 5 de outubro de 2023, com o primeiro-ministro na plateia antes de rumar a Granada, onde o mundo europeu com Zelensky se reúne para falar do clima da Ucrânia das migrações, nós também vamos falar disso, mas dizia eu que neste 5 de outubro Marcelo desta vez não lembrou que tem o poder da bomba atómica, isto é, de dissolver o Parlamento, antes preferiu tirar lições do passado e que há 113 anos o poder que estava, a monarquia não percebeu que estava por um fio e que os ventos da mudança são ventos e que as mudanças vêm quando vêm e se fazem a bem ou a mal. Ainda vamos a tempo de as fazer a bem, disse o Presidente e resumido foi mais ou menos isto. Voltamos por isso, na Geometria Variável, a uma das constantes da vida política portuguesa. Nunca foi fácil a habitação em Portugal, só que agora está objetivamente mais difícil. Podemos citar a Garota Não, nos Globos de Ouro da SIC. Saibamos agradecer aos bancos os juros que nos cobram na habitação, assim como sou o agradecimento pelo Globo de Ouro. No dia seguinte, há manifestação que mobilizou milhares em mais de 20 cidades deste país. Nuno, pergunto-lhe, e estamos sopando fundo das perguntas que António Costa respondeu na CNN Portugal, pergunto-lhe se percebe a frustração que António Costa confessou na CNN Portugal sobre a questão da habitação. Eu acho que a frustração do Primeiro-Ministro é compreensível, porque como ele próprio disse, os problemas estão aí, estão agora, mas os resultados das políticas públicas demoram algum tempo a verificar-se, ou seja, são de longo e médio prazo. E, portanto, é sempre difícil esperar pelos resultados das políticas que se tomam, independentemente de serem bons ou maus, mas compreende-se essa frustração. Agora, isso não altera a delicadeza do problema. A Maria Florava a dizer aí há pouco que a monarquia não tinha compreensão. Estou a glusar o discurso de Marcelo Belsouza. Sim, sim, mas era o que eu estava a dizer. Se nós olharmos para trás, para a história, para a República, havia um grande historiador, já falecido, que foi o meu professor, o Jorge Bos de Macedo, que dizia, se eu nunca mais me esqueci, a República caiu por causa da lei das rendas. Obviamente, isto era um exagero, porque, obviamente, havia muitos outros fatores que levaram à queda da República, mas o que ele queria dizer era que a República não tinha uma grande base de apoio social, ou seja, o mundo rural não apoiava a República, os monárquicos, os católicos, os operários e os sindicalistas, digamos, a República foi perdendo esse apoio. E, de facto, o que é que lhe restava? A classe média urbana. E quando a classe média urbana é afetada pela lei das rendas, o regime deixa de ter base de apoio social e política, portanto, nesse sentido. Isto para dizer o quê? Para dizer significar a delicadeza da questão da habitação, por causa do impacto social e político que tem. É evidente que hoje os regimes não caem por causa das políticas de habitação, mas podem fazer moça aos governos. Isso podem. Carlos, cumprindo a frustração do primeiro-ministro nesta questão da habitação? Eu compreendo completamente a frustração do primeiro-ministro. Repare, não há já modos expiatórios. António Costa não pode culpar o governo de Passos Coelho, porque o governa há oito anos. Não pode culpar a Câmara de Lisboa, porque Carlos Moedas só é presidente há dois anos, e entre António Costa e Fernando Medina tiveram 15 anos a governar a cidade. E não pode culpar a União Europeia, porque os factos falam por si. Há dinheiro, até muito dinheiro, para aplicar e que não está a ser aplicado. Há um atraso lamentável na aplicação do PRR em matéria de habitação. Só estão, de acordo com os últimos dados executados e pagos, 3% dos quase 3 mil milhões que estão previstos para a componente de habitação. Agora, está também, com muitas razões, para se sentir frustrado, porque, se virmos os últimos dados do Eurobarómetro, a crise no acesso à habitação é a principal preocupação dos portugueses. O Eurobarómetro diz que aumento dos preços, inflação e custo de vida são a principal preocupação dos portugueses. São 48% os portugueses que identificam esta como a primeira preocupação. Quase metade. Em segundo lugar, vem a saúde, com 39%, e a situação económica, grosso modo, com 22% em terceiro lugar. Bem, portanto, há, de facto, uma preocupação grande com a habitação, que é partilhada pelos portugueses, mas que aponta o dedo à incapacidade de quem já está a exercer funções no Governo da República há oito anos e que, independentemente dos anúncios, continua a patinar. Mas eu não tenho competência técnica para avaliar as políticas de habitação. Não conheço o setor, não tenho conhecimentos do ponto de vista jurídico ou económico ou de avaliação da política pública. Mas, olhando para aquilo que a gente vai vendo na sociedade portuguesa, olhando também para aquilo que a gente vai vendo nas várias sociedades europeias e o que as imprensas têm vindo a mostrar, talvez valha a pena dizer que isto não é um problema especificamente português. Ou seja, isto é um problema que atravessa vários países europeus e, mais do que isso, também é preciso ver que muitas das medidas que estão previstas no Mais Habitação são muito parecidas com as medidas que estão a ser adotadas em outros países, em outras democracias. Mas, olhando, não querendo ser desagradável, mas com o mal dos outros podemos nós bem, não é? O problema... Com certeza, com certeza. Mas o que eu quero dizer é que é preciso também colocar isto em contexto. Por exemplo, uma das medidas mais contestadas que é a história do alojamento local. Ainda ontem vi num jornal que em Florença foi decidido alojamento local zero. Acabou. Acabou. Isto para dizer o quê? Que há aqui um contexto que faz com que não haja uma especificidade portuguesa. Pois, quer dizer, também há um conjunto de medidas que têm vindo a ser tomada pelo Governo de apoio às rendas, nos juros do crédito à habitação, a história do IVA zero para o cabaz alimentar. Quer isto dizer que o Governo fez tudo bem? Não, na minha opinião, não. Mas está a fazer e está a fazer dentro do contexto que é a questão europeia. Em que é que eu acho que o Governo, até agora, não fez bem? Em duas coisas. A primeira é não ter antecipado o problema. Ou seja, ainda há bocadinho... O problema não é novo. O Primeiro-Ministro diz que os problemas estão aí, mas as medidas demoram a ter efeito. Bem, então temos que antecipar os problemas. Exatamente. Eu acho que, em certo sentido, o Governo chegou um pouco mais tarde à questão. Mas há outra questão que também me parece que não foi tratada da melhor maneira. É que as políticas públicas não se podem fazer contra os seus destinatários. Têm que se fazer com os seus destinatários. É preciso envolver. É preciso envolver. Eu sei que isso dá muito trabalho, há muita resistência, há interesses contraditórios. E muitas vezes o Governo tem que os conciliar, não é? Ou não. Às vezes não, não é? Às vezes não. Quando chega a um certo ponto, não. Eu acho que aqui o Governo podia ter sido mais aberto. Estava praticamente toda a gente contra. O Presidente estava contra. Todos os outros partidos estavam contra. Os atores económicos do setor estavam contra. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que também há aqui algo a aprender. É a maioria absoluta também, não? No sentido de envolvimento dos vários atores. Porque, obviamente, as políticas públicas têm que ser para todos e todos têm que estar empenhados. Se não, as resistências são muitas e não resultam. Eu concordo com aquilo que o Nuno diz, que o problema da habitação tem-se revelado um problema europeu. E, portanto, não é um problema exclusivamente nacional. Agora, o problema é que, para lá disso, Portugal está mal no quadro europeu. Deixa-me dar três exemplos concretos. Primeiro, no ano passado, Portugal registou, em 27 Estados-membros, a sexta maior subida quanto ao preço das casas em toda a União Europeia. O ano passado. Este ano é pior. O ano passado. Segundo, entre 2010 e o segundo trimestre deste ano, portanto, nos últimos 13 anos, os preços das casas aumentaram, o Nuno tem razão, 40% na zona euro. Em Portugal foi mais do dobro. Estamos a falar de 93%. E este dado é incrivelmente forte. Depois, este ano, 2023, os preços já começaram a ser corrigidos um pouco por toda a Europa. Estão a descer um bocadinho abaixo, perto de 1% na zona euro, 0,8% para ser mais exato. Mas não em Portugal. Em Portugal subiram quase 5%. Na Europa, só dois países estão piores do que nós em termos de subida destes preços. A Croácia e a Letónia. Todos os outros estão melhores. Agora, eu acho que o Nuno também tem razão. Quando diz que estes problemas têm um horizonte temporal mais dilatado e que é necessário antecipá-los. Portanto, tomar medidas, não a pensar só no hoje, mas a pensar no amanhã. O que acontece é que a oferta de habitação, sobretudo, se falarmos no setor da construção e nos investimentos, quer públicos, quer o investimento privado apoiado, há uma diferença, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, entre aquilo que se fez na primeira década deste século e na segunda. Isto é, entre 2000 e 2010, construiu-se em Portugal quase 1 milhão de novos alojamentos. O número concreto são 988 mil. Quase 1 milhão. Na década seguinte, entre 2010 e 2020, foram apenas 170 mil. Ou seja, 5 vezes menos. Portanto, houve a crise das dívidas soberanas aí pelo meio, não é? O problema das dívidas soberanas, a crise financeira e o aumento da inflação... E a recessão económica? A recessão económica cria outro problema. É que encarece os custos do tudo que está no mercado. Quer dizer, hoje em dia, um jovem ou um menos jovem quer comprar a casa ou quer arrendar a casa e a circunstância é que está tudo mais caro. Essa situação agrava um problema. Mas, no fundo, o Nuno tem razão. Não se anteciparam os problemas. Mas, deixou-se os problemas a volumarem. E nós hoje temos uma situação que os portugueses reconhecem que é aquela que consideram mais grave ao olhar a ineficácia dos órgãos da governação portuguesa. A entrevista que o Primeiro-Ministro deu esta semana ficou também preto no branco que pagar todo o tempo em falta aos professores está absolutamente fora de questão. Pego em três ideias-chave que o líder do PSD deixou num artigo no público. Ele que diz ser filho de uma família de professores e da escola pública com orgulho. Luís Montenegro defende uma dedução no IRS para as despesas de alojamento para os professores que se encontrem deslocados. Quer a reintrodução do crédito de horas para permitir apoiar os alunos com maiores dificuldades. E, la pièce de résistance, a recuperação do tempo de serviço perdido em cinco anos consecutivos, à razão de 20% do tempo total de cada um desses anos. Estou a citar e vou repetir, portanto, a recuperação do tempo de serviço perdido em cinco anos consecutivos, à razão de 20% do tempo total em cada um desses anos. Coisa que poderá ter um impacto, segundo as suas contas e segundo o artigo que publicou, entre 250 a 300 milhões de euros. Só que, agora relembro que as previsões de Mário Centeno, do governador do Banco de Portugal, não ajudam. O crescimento para este ano e para 2024 revisto em baixa, a inflação revista em alta e o preço do dinheiro bem caro até 2025. Não é possível aguentar durante tanto tempo tantos protestos, além dos jovens do clima, protestos na educação, na saúde, na habitação. Isto é um pouco um sufoco, Nuno. A sua introdução levanta duas questões diferentes. Uma delas é o do protesto social, mais alargado, e outra coisa é a questão própria dos professores. Em relação aos protestos, vivemos um período de grande protesto social e de protagonismo da rua, mas isso era alguma coisa que nós já esperávamos, e aliás falámos disso aqui no Geometria Variável, porque o que acontece é que quando há uma maioria absoluta no Parlamento, a luta política desloca-se naturalmente do Parlamento para a rua, para o movimento social e para o movimento sindical. Portanto, a mim isso não me causa nenhuma estranheza e acho que é um processo natural nestas conjunturas políticas. Aliás, os protestos tendem a radicalizar-se e muitas vezes também a serem politicamente aproveitados. E portanto é um fenómeno absolutamente normal. Isto é potenciado por uma outra coisa que nós também já aqui falámos, que é a existência do excedente orçamental. Quando há excedente orçamental, naturalmente, as lutas sindicais e profissionais tendem a dizer, bem, então se há excedente orçamental, há possibilidade de aumentar ou de responder às nossas reivindicações. Agora, o caso concreto dos professores, eu continuo a dizer aquilo que disse aqui há uns tempos atrás, há, digamos, reivindicações que são aceitáveis e negociáveis e há outras que são mais difíceis pelo impacto orçamental que têm. E é aí que está o pomo da discórdia. A questão, enfim, vamos supor que há folga orçamental de 250 milhões ou 300 milhões para poder corresponder a isso. Não é essa a questão que está em cima da mesa. É essa também. Mas há mais do que isso. É o que é que acontece depois disso às outras carreiras especiais e à carreira geral do funcionalismo público. Quanto é que isso vai custar? Porque é importante também, neste caso, que o doutor Luís Montenegro, ao fazer essa proposta, diga se vai ou não dar o mesmo tipo de recuperação de serviço às outras carreiras da função pública e quanto é que isso custa. Porque senão estamos a introduzir aqui um elemento de desigualdade, de iniquidade que, quer dizer, também não é aceitável. É bom que todos possam ter e não apenas os professores. Não se percebe porque são os professores. Carlos. Há bocadinho o Nuno falava na necessidade de antecipar problemas. E eu acho que a educação é exatamente um bom exemplo disso. Por isso, nós comentámos no Geometria Variável há algum tempo um estudo da Fundação José de Neves em que Portugal era apontado como o país da União Europeia onde o índice de envelhecimento dos docentes era mais elevado. E isso tinha como consequência a necessidade projetada de recrutar mais de 34 mil docentes entre o 2021 e 2030 para manter o que a Fundação José de Neves designava a sustentabilidade do setor da educação. A verdade é que este problema já é que nos se dá muito pelo Ministério da Educação, mas nada foi feito para preparar essas contratações. Ou seja, nós estamos perante um problema em que o país tem relativamente aos docentes um grave problema no presente, com professores estressados, descontentes, desmotivados, e um problema ainda mais grave com a falta de milhares de professores pelo país inteiro para educar as novas gerações. Portanto, nós temos que olhar para a educação com algum sentido de urgência. E acho que foi isso que o Luís Montenegro quis fazer. Creio que está de parabéns Marília Bacero Lopes, que organizou uma grande conferência sobre a educação, que juntou diversos especialistas com diferentes pontos de vista, pessoas como Susana Peralta, Pedro Freitas, Miguel Herdade, que são insuspeitas de proximidade ao PSD, mas que foram discutir abertamente as soluções que propõem para a educação em Portugal. E os compromissos que o Luís Montenegro, enquanto líder do PSD, apresentou como conclusão dessa reflexão, são aquelas que parecem responder a este sentido de urgência. É necessário assegurar a paz social com os docentes, devolver condições de estabilidade às escolas e conseguir motivar a classe docente para as medidas que são necessárias. Já falámos nisso na semana passada, e daí os elogios de Mário Nogueira e Alviz Montenegro. O secretário-geral de FEMPROF classificou a medida como interessante, mas o secretário-geral da FNE, da Federação Social de Educação, Pedro Barreiros, classificou as medidas como bastante positivas. Líderes insuspeitos do Bloco de Esquerda, na iniciativa liberal, classificaram as propostas como justas, com exceção do Partido Socialista, que reagiu sem nenhuma abertura, aliás, como a Flor já teve a ocasião de referir, houve um amplo consenso na sociedade portuguesa relativamente à bondade das propostas que o PSD colocou em cima da mesa. E, sob esse ponto de vista, acho que Luís Montenegro, como líder da oposição, fez aqui um papel cívico importante, que foi pôr soluções em cima da mesa. Elas, como quaisquer propostas, são controvertidas, podem ser discutidas, mas o que é verdade é que foi o PSD que tomou a iniciativa e que pôs o assunto em cima da mesa. E o Primeiro-Ministro disse que, nem pensar, não vai repor, porque senão tinha que repor todas as classes. Pois, repara, mas o problema disto é que António Costa tinha prometido uma maioria de diálogo e, quando chega à altura de dialogar, faz valer a maioria absoluta para suprimir qualquer contribuição. Foi isso verdade na educação, como foi verdade na habitação. E aí até teve a ajuda do Presidente da República, que, através de um veto, permitia que o assunto fosse discutido na Assembleia da República e, se conseguisse, como aliás o Presidente da República pediu um amplo consenso, o que a maioria absoluta fez foi ignorar qualquer tentativa de diálogo, qualquer tentativa de receber novos contributos e, pela força dos votos, confirmar o voto e obrigar o Presidente da República a assinar a lei que tinha vetado. Eu concordo com o Carlos no que diz respeito à bondade de propostas e à abertura de diálogo. Este tipo de questões têm que ser feitos em diálogo. Agora, resta-me o pomo da discórdia. Ou seja, é preciso saber, perante a proposta de recuperação integral do tempo de serviço aos professores, se isso é extensível às outras carreiras da função pública ou não. E quanto é que isso custa? Porque quem tem a responsabilidade de decidir e, portanto, dispor do tal excedente orçamental tem esse ónus. Mas quem está a propor outras soluções, o que é bom, também tem a obrigação de dizer quanto custa e se é só para uns ou se é para todos. Estamos no Geometria Variável, edição 143, Nuno Severiano Teixeira, antigo Ministro da Defesa e da Administração Interna dos Governos PS, professor e Presidente do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, e Carlos Coelho, eurodeputado do PSD, Presidente da Plataforma Pura e Partidária Nossa Europa. Temos a Europa a tentar definir a sua vida, pelo menos até 2029, com o primeiro ponto da ordem de trabalhos desta reunião em Granada, as migrações, e na carta que Charles Michel, o Presidente do Conselho Europeu, enviou àqueles que convidou para Granada, há três perguntas. O que fazemos juntos? Como decidimos? Como combinamos os nossos meios e as nossas ambições? Migrações e impacto das eleições da Eslováquia e também o apoio à Ucrânia. Temos Zelensky também de novo a conversar com os líderes europeus, quando antes, também esta semana, houve uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 em Kiev. Carlos, este é um dos temas que vem de longe, a questão das migrações. Há séculos que os povos se deslocam, mas nestes últimos anos não se pode admitir que se morra para se ter uma vida melhor. Seguramente isso é inaceitável. O Papa Francisco disse que não podíamos permitir que o Mediterrâneo se transformasse num maior cemitério da Europa e é disso que se fala. Os números oficiais são, aliás, errónios, porque nós só temos informação dos acidentes que ocorrem que são identificados, mas aqueles barcos que morrem com milhares de pessoas e que ninguém sabe que se afundaram não aparecem nas estatísticas oficiais. Portanto, todos os números que são públicos e são assustadores relativos à morte de pessoas no Mediterrâneo pecam por defeito e nós sabemos isso há algum tempo. Agora, há, nesta matéria das migrações, que distinguir os refugiados, que, de acordo com o direito internacional humanitário, nós devemos acolher, da migração regular, que obriga à coordenação entre os Estados-membros da União, e à imigração ilegal, que tem a ver com a sequência das nossas fronteiras e com a política de retorno. A verdade é que em todas estas dimensões, falemos de refugiados, falemos de imigração regular, falamos de imigração irregular ou ilegal, a verdade é que nós não temos políticas comuns válidas. Não há, neste momento, uma poliga comum de migrações e de asilo na Europa. Há políticas, mas não há um conjunto de medidas comuns. E isso está-se a arrastar. Nesta legislatura havia a promessa de se aprovar um pacote de migração e asilo. Esse pacote foi apresentado pela Comissão Europeia, tem coisas boas, tem coisas más. O Parlamento Europeu pronunciou-se em tempo e, neste momento, ele está a marcar passo no Conselho. Aparentemente, esta semana, o Conselho definiu uma posição comum, portanto, agora entramos naquilo que chamamos a fase dos trílogos, ou seja, a negociação... Trílogos? Trílogos? Portanto, diálogos, trílogos, é isso? Trílogos porque estão três pessoas à volta, estão três instituições à volta da mesa. Não conhecia essa palavra, é nova e, portanto, temos que dar conta. O trílogo é uma forma que está prevista nos tratados que permite ter à volta da mesa o Parlamento, o Conselho e a Comissão para tentar encontrar soluções legislativas. Porque, como é sabido, no processo de co-decisão só há lei europeia quando o Conselho e o Parlamento concordam com a mesma decisão. E, portanto, para facilitar o encontro de posições entre o Parlamento e o Conselho, a Comissão está a fazer de Honest Broker, isto é, de mediador, para aproximar a posição das duas instituições. O que muitos observadores dizem é que com a proximidade de eleições europeias é mais complicado ter grande esperança de que nós possamos chegar a consenso em tempo. E, portanto, vamos a ver quanto tempo é que vão demorar estes trílogos e qual é a margem negocial com que o Conselho vem para a mesa das negociações para saber se nós podemos chegar às eleições europeias dizendo aos cidadãos que não há novas medidas relativamente ao auxílio e às migrações ou vamos continuar a adiar. Já adiámos mais de três anos. Parece-se que é possível que, se não houver boa vontade, os poucos meses que faltam até às eleições não sejam suficientes para chegarmos a decisões. E esta conversa de Granada, Nuno, pode ajudar? Vamos ver o resultado da conversa de Granada. Nós esperamos certamente que possa ajudar. Agora, não devemos ter expectativas muito elevadas. Eu acho que sobre esta questão das migrações, eu concordo basicamente com aquilo que o Carlos acaba de dizer, mas eu acho que vale a pena recordar três princípios que são essenciais em matéria de imigração. O primeiro é que a Europa, dada a natureza da sua demografia, precisa de imigrantes. E precisa de imigrantes para o crescimento da sua economia e para a sustentabilidade da segurança social. A Europa envelhecida e do inverno demográfico. E por isso mesmo precisa de imigrantes para reequilibrar, digamos assim, o seu déficit demográfico e o envelhecimento da sua população. Para o crescimento económico e para a sustentabilidade da segurança social. Este é um princípio que é fundamental e não vale a pena nós darmos volta a isso. O segundo é que é preciso a imigração legal. Mas não precisamos, não queremos e devemos combater a imigração ilegal. E nem sempre, creio eu, se está a fazer tudo aquilo que é possível no combate à imigração ilegal e ao desmantelamento das redes de tráfico de seres humanos que nós vemos a operar. Mas porque é difícil ou porque falta a voluntade política? Porque é difícil e porque é complexo. E esse é o meu terceiro ponto. Ou seja, isto não pode ser feito apenas pelo lado europeu. Isso tem que ser feito em cooperação internacional pela Europa, bem entendido, que é o destino desses fluxos migratórios. É preciso estar em cooperação com os países de origem e aí muitas vezes não se vai tão longe quando seja possível e com os países de trânsito. Porque neste momento o esforço que se está a fazer é nos países de trânsito. Veja-se o acordo que se fez com a Turquia e o acordo que se está a tentar, ou que se esteve a tentar fazer com a Tunísia. São países de trânsito. Quer dar dinheiro para... Para, digamos, controlar o fluxo. E portanto, digamos, precisamos de imigração legal, precisamos de combater com determinação a imigração ilegal e isso só é possível fazer sem cooperação a três. Com a Europa, com os países de trânsito, nomeadamente o Norte de África e com os países da África Subsaariana onde têm origem esses fluxos. Agora, o que é que politicamente é significativo e porquê que isto é difícil para a Europa? A Europa está a tentar fazer aqui a quadratura do circo e que é esta. Ela está dividida entre o seu ideal humanitário, é o que corresponde aos valores europeus, e ao mesmo tempo se deixar entrar descontroladamente esse fluxo, está a potenciar e a reforçar os movimentos xenófobos e racistas dos populismos, sobretudo da extrema-direita. E portanto, o equilíbrio entre estes dois valores, o ideal humanitário e não deixar crescer o racismo e a xenofobia, é extraordinariamente difícil de fazer. E em boa parte é isso que divide os Estados-membros da União Europeia relativamente à imigração. O leste e o oeste, os países que fazem fronteira externa e os outros de destino, e é certamente por isso que não se tem avançado muito na questão da política comum de imigração. Eu lembro-me que nos tempos, já lá vão 23 anos, 22, 23 anos, em que eu participava nos Conselhos de Justiça e Assuntos Internos, em que tentávamos encontrar uma política, aliás, com o comissário António Vitorino, na altura, em encontrar, digamos, soluções para a política de imigração e de asilo, não se evoluiu muito. Evoluiu-se no debate, mas não na sua concretização. Porquê? Precisamente por esta dificuldade. E à medida que o tempo passa, o problema é sempre cada vez pior. Exatamente. E à medida que se aproximam as eleições. Bom, e a propósito de eleições, temos na Eslováquia um governo que ganha, que precisa de uma maioria e que, para fazer maioria, vem pôr em causa os seus princípios. É isto, Carlos? Não é só isto, repare. Primeiro, convém recordar que as sondagens previam a eleição do Partido Progressista, que era um partido da família liberal, que acabou por ficar em segundo lugar. Portanto, não é só em Portugal que as sondagens às vezes não acertam. Na Eslováquia não acertaram do todo. E Robert Fitzow, que já tinha sido primeiro-ministro anterior, ficou em primeiro lugar. E que é um social-democrata. É um socialista, mas é um socialista com um discurso embaraçoso para a família socialista. Aliás, António Costa até escreveu uma carta, dar-lhe algumas recomendações. A carta de António Costa é perfeitamente razoável, porque é uma carta dirigida à família socialista europeia a dizer que se esse senhor fizer um governo com extrema direita... Deve ser expulso. Ele deve ser expulso. Eu acho que tem toda a razão. Quer dizer, os socialistas europeus criticaram o PPE enquanto Vítor Orbán estava na família do PPE. Agora, se não expulsarem Robert Fitzow, vai ser o PPE a queixar-se de que na família socialista está um homem que tem um discurso completamente anti-valores europeus. Recorde-se que ele abandonou a chefia do governo na Eslováquia quando foi indiretamente acusado do homicídio de um jornalista e da noiva do jornalista em 2018, que revelaram negócios escuros entre Fitzow e a máfia eslovaca. Terá sido um oligarca eslovaco, comandante do crime, mas havia denúncias da intervenção do primeiro-ministro. Ele não é exatamente um homem elegante. Referiu-se à presidente liberal Susana Caputova como a prostituta americana. Portanto, nós vemos qual é o nível do debate. E eu recordo-me de uma situação vivida há alguns anos, quando Robert Fitzow fez uma diatribo contra os refugiados. O Papa Francisco recordou num discurso que havia cristãos a morrer no Mediterrâneo, porque Fitzow dizia que só morriam muçulmanos. E a resposta do primeiro-ministro eslovaco ao facto do Papa ter recordado que estavam a morrer também cristãos no Mediterrâneo, ele disse muito bem, os cristãos eu salvo. O que é uma atitude muito cristã, dizem os cristãos, eu salvo mas os outros podem morrer a morrer. Bom, se calhar este senhor já não devia fazer parte de nenhuma família. Não, com certeza. Tem 23% das intenções de voto. 42 deputados, mas precisa de 76, não é? Exatamente. Precisa de fazer coligação, em princípio, com mais dois partidos. Fala-se que pode fazer com os socialistas, que são dissidentes do partido de Fitzow, e com o partido ultranacionalista, assumidamente para o russo. Este senhor Fitzow já anunciou que não quer apoiar a Ucrânia e não esconde a sua proximidade com Putin. Portanto, nós estamos aqui a criar um problema no Conselho. Eu não quero ser tremendista, mas diria que a eleição provável de Fitzow como novo primeiro-ministro da Eslováquia é um game changer no Conselho. Porque ele vai tentar fazer minorias de bloqueio com o Vítor Orbán, com o governo polaco, com outros parceiros que podem estar menos entusiastas, relativamente, a alguns dos dossiers que estão em cima da mesa. E vai tornar um inferno a capacidade do Conselho de cedir no bom sentido. E, neste caso, premente da ajuda à Ucrânia, é evidente. Ele já declarou, passo a citar, ficamos na União Europeia, vamos nos bater ao lado dos nossos amigos húngaros, mas não apoiemos mais a Ucrânia. Portanto, a postura dele é clarinha, clarinha, clarinha. É de desafio também. É de desafio e vai ser um grande embaraço para o Conselho e para a Europa. Nono, a Eslováquia é poder dificultar muito a vida da União Europeia daqui para a frente. Sim, o Carlos disse praticamente tudo o que era preciso dizer. Eu acho que há aqui dois elementos de preocupação. O primeiro, de natureza política interna na Eslováquia, e o segundo, de natureza política europeia no Conselho. Na Eslováquia, porque todas as sondagens pré-eleitorais já mostravam uma abertura crescente da opinião pública eslováquia ao discurso do Sr. Ficsson. E o Sr. Iás veio a confirmar com a votação como primeiro partido. E quais eram as bandeiras políticas eleitorais? Justamente aquelas que o Carlos disse. Primeiro, o fim da ajuda militar europeia à Ucrânia, e segundo, o bloqueio da candidatura de Kiev à NATO. Portanto, ele foi muito claro e não tinha nenhuma dúvida, nem nenhuma oficina. Ao que vinha, sim. E portanto, o facto dele ter vencido, está bem, são apenas com quase 23%, 22%, 29%, mas é o partido mais votado, dá um indicador de tendência na opinião pública eslováquia. Isso, de certa maneira, já é preocupante. O segundo, tem a ver justamente com a divisão maior dentro do Conselho da União Europeia e a possibilidade de vir a criar minorias de bloqueio, dificultando um determinado conjunto de decisões, nomeadamente em matéria de política externa relativamente à Ucrânia, mas se calhar relativamente às migrações e relativamente a outros temas que possam ser divisivos. Só para o ouvinte não se perder nesta conversa, escreve-se Robert Fico, mas lê-se Fitson. Vejamos para os nossos redondos, bicudos e quadrados. Carlos, o seu redondo? Para o Prémio Europeu dos Jovens Cientistas, o concurso europeu premiou um grupo de quatro portugueses que vão receber verbas para desenvolver o seu projeto Spider-Bar, que investiga a produção de um componente ativo contra a osteoporose, produzindo hidrogênio verde como subproduto. É uma excelente notícia ver jovens portugueses distinguidos na maior feira científica estudantil da União Europeia e que promove a ciência junto de jovens dos 14 aos 20 anos. O seu redondo, Nuno? Para a subida do rating da dívida da República. Na sexta-feira passada, a agência Fits subiu o rating da dívida portuguesa para A-, sendo a segunda agência a rever em alta a dívida portuguesa. É preciso dizer que é o primeiro A em 12 anos e permeia, por isso, a trajetória de redução da dívida e a política orçamental portuguesa. A dívida portuguesa há dois anos já é hoje mais barata que a dívida francesa e dos Países Baixos e aproxima-se da dívida alemã. Depois do que se passou durante a crise da dívida subterrânea e da assistência financeira, sim, que era lixo, é indiscutivelmente uma performance excepcional. O seu quadrado, Carlos? Para o último relatório do Banco de Portugal sobre o sistema bancário português. Neste relatório, o nosso Banco Central revela que a rentabilidade do negócio bancário em Portugal continua a aumentar, mas que há fatores de risco que não podemos ignorar. Os bancos já começam, aliás, a sinalizar algum risco de perdas com o incumprimento de clientes. O rácio de crédito mal parado está nos 3.1, acima da média da zona aero, e deste quase 10% está num nível acrescido de risco. Ora, quando assistimos a aumentos significativos dos juros no crédito de habitação, podemos esperar mais incumprimentos. Chama a atenção para este facto, não apenas pelo risco que representa para a estabilidade do setor bancário, mas, sobretudo, por poder representar uma situação social muito complexa para muitos portugueses que podem enfrentar problemas sérios para manter a sua casa. Nuno? O meu quadrado vai para a suspensão, esperemos que provisória, da ajuda militar americana à Ucrânia. A três horas do fim do prazo, o Congresso norte-americano conseguiu aprovar in extremis o projeto de lei de financiamento provisório para evitar o chamado shutdown, ou seja, a paralisação do financiamento da administração federal. Mas, para tal, teve que ficar de fora o pacote de ajuda à Ucrânia, cada vez mais divisível entre republicanos e democratas. Embora a suspensão, se pense, seja provisória, dadas as declarações do Presidente Biden, não é um bom sinal para a estabilidade do esforço de guerra na Ucrânia. E a União Europeia tem que começar a pensar e a preparar-se para mais do que uma política simplesmente declaratória. Bicudos, Carlos, o seu. Para a violência sobre os idosos em Portugal. Nos dois últimos anos, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a PAV, recebeu mais de 3 mil pedidos de ajuda de idosos que foram violentados, muitos deles de forma continuada. É uma média de 4 por dia, um número lamentável no nosso país. Este é um fenómeno complexo, se basta olhar para o facto de, em média, o idoso demorar entre 2 a 6 anos para reportar a violência de que é alvo. Isso justifica-se por várias razões, mas sobretudo por haver muitas situações de dependência que levam a vítima a pensar duas vezes sobre a denúncia de quem, no fim do dia, trata da sua vida. Também por isso podemos calcular que os números oficiais estejam bem abaixo dos números reais. Estes números envergonham-nos a todos e obrigam-nos a recordar que, a violência doméstica é um crime público e é dever de todos nós, como sociedade, ajudar a erradicar este crime. E que a violência doméstica não é só entre casais. Exatamente. Nuno? O Bicudo vai para o regresso dos golpes de Estado em África. Depois de alguns anos em que os golpes de Estado pareciam estar fora de moda, regressaram em força e, em particular, ao continente africano. O golpe de 26 de julho no Níger abalou as alianças na África Ocidental e deu mais uma machadada nos princípios democráticos em toda a região. Depois dos golpes no Mali e no Burkina Faso, o Ocidente esperava que o Níger se mantivesse como uma ilha de governação civil, de estabilidade e de paz, contendo o jihadismo. Mas a tomada de poder por uma junta militar trouxe uma nova vaga de instabilidade geopolítica. Mais uma crise às portas da Europa que não nos tranquiliza. Vamos para as pistas de fim de semana? Carlos. Eu sugiro um livro chamado O Crepúsculo da Democracia, o fracasso da política e o apelo sedutor do autoritarismo. É de uma junista americana que já foi vencedora do Prémio Pulitzer. Chama-se Han Heppelbaum e é casada com um antigo vice-ministro dos negócios estrangeiros da Polónia, que atualmente é meu colega deputado aqui no Parlamento Europeu no PPE. Este livro é fantástico. É uma fotografia cruel, mas real, daquilo que se passa na Polónia. Faz também referências às políticas na Hungria com Vitor Orbán e, como a autora diz, quer analisar como os novos adeptos do iliberalismo se organizam e mobilizam e demonstra como as teorias da conspiração, a polarização da opinião pública, as redes sociais e a nostalgia por um passado idealizado são usadas como armas para transformar as cidades em que vivem. Um livro muito atual e muito perturbador. Estava-me a lembrar, Carlos, a falar no marido da Neppelbaum, o Sikorsky, que recebeu o Doutoramento de Honoris Causa pela Universidade Nova de Lisboa e eu fui o seu padrinho. Ah, muito bom. Les bons prix. Ora bem, sugestões para o fim de semana. A minha sugestão vai para Manuel Teixeira Gomes e para a exposição chamada Longe da Vista, que está patente no Museu da Cidade de Lisboa e que inaugurou dia 5 de outubro. Teixeira Gomes foi o sétimo presidente da República Portuguesa e hoje é, em certo sentido, injustamente, está injustamente esquecido. Mais do que um presidente, ele foi um grande empresário, um empresário de sucesso moderno naquela altura, um grande colecionador de arte, um escritor extraordinário e foi o grande diplomata da República, foi o nosso embaixador durante um longo período da República em Londres e depois foi, diria eu, o primeiro presidente dos afetos. Ora, esta é uma exposição biográfica. Sem selfies, mas... E uma pequena homenagem à espera que o país lhe possa prestar a homenagem que ele merece. Pelo Algarve também pode ver uma peça levada à cena pela Companhia Teatro do Algarve e que se chama As Várias Vidas de Manuel Teixeira Gomes. Exatamente, ficam então estas duas ideias para este fim de semana, é o ponto final na edição número 143 do Geometria Variável para a Antena 1, RDP Internacional e Podcast com o Nuno Severino Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa de análise que tenta reter aquilo que de mais importante na semana se passou. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação do João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso. Tenham um bom fim de semana. Tchau, tchau.